Em audiência pública na Assembleia Legislativa, pequenos e grandes produtores protestam contra o emplacamento de máquinas agrícolas. Agricultores reclamam do alto custo e da burocracia da nova exigência. Corsã investiu mais de 300 milhões de reais em abastecimento de água e esgotamento sanitário em praias do litoral norte. Boa tarde. Uma audiência pública esta manhã discutiu a exigência de emplacamento de máquinas agrícolas para transitar em vias públicas gaúchas. Agricultores bloquearam estradas em vários pontos do estado. Em Panambi, os tratores e colheitadeiras bloquearam o entroncamento das BR-158 e 285 por 15 minutos esta manhã. Os agricultores calculam que as taxas anuais cheguem a 3% do valor do veículo. Em Porto Alegre, na Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, as representações de pequenos e grandes produtores protestaram contra o custo e a burocracia da nova exigência. Além da tentativa original de trazer mais um custo, ainda há toda essa burocracia que é ter que registrar uma máquina, ter que emplacar uma máquina agrícola. Então, a Federação da Agricultura é contrária a este projeto, porque cria mais essa dificuldade para agricultores de todos os portos. Custos que variam em torno de R$ 700, R$ 800, alguns falam até R$ 1.000 no conjunto do processo, é um dispêndio que nós não queremos, mas também reforçar novamente. Não é somente o custo monetário, é de toda a transição e operacionalização que nós temos com esse processo. Os representantes dos órgãos de trânsito explicam que todo veículo em via pública deve ter registro e emplacamento pelo Código Brasileiro de Trânsito. No caso do Rio Grande do Sul, o DETRAN lembra que as máquinas agrícolas são isentas de IPVA desde 1995. A lei 8.115 já previu que a máquina agrícola não paga IPVA, portanto não há imposto sobre a propriedade deste tipo de veículo. O que existe seriam taxas para registro e emissão do documento. O Ministério da Cidade sinalizou ontem adiar por mais um ano o emplacamento das máquinas agrícolas. Essa confirmação só deve sair na reunião marcada para quinta-feira da próxima semana do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. A mobilização, no entanto, é para sensibilizar o governo pela definitiva isenção do emplacamento. São resoluções que estão suspensas desde 2012 e 2013 e a suspensão vai até 31 de dezembro. Por isso que essa medida de prorrogar por mais um ano é um paliativo, mas nós queremos construir aqui, o objetivo da audiência pública é esse, uma solução definitiva para que nós daqui a um ano não venhamos novamente a sermos pegos de surpresa ou ficarmos preocupados com a possibilidade da implantação desse emplacamento de máquinas agrícolas. O programa gaúcho de microcrédito já beneficiou mais de 90 mil pessoas. Os financiamentos concedidos atingiram um total de 514 milhões de reais e foram concedidos a empreendimentos formais, informais e solidários. Os dados fazem parte do balanço do programa desde sua implantação, em agosto de 2011 até 30 de novembro de 2014. As operações de crédito foram liberadas para 460 municípios gaúchos. O microcrédito concede valores que vão de R$ 100 a R$ 15 mil, com juros mensais de 0,41% e o pagamento em até 24 meses. O Rio Grande do Sul estrutura um sistema de proteção aos direitos humanos. Nesta quinta-feira, entidades voltadas para a questão avaliaram os avanços no Estado e os problemas ainda enfrentados pela cidadania neste aspecto. A audiência pública realizada hoje pela manhã no Memorial dos Direitos Humanos contou com a participação de vários militantes representando diferentes esferas de proteção no Rio Grande do Sul. O objetivo do encontro é possibilitar a troca de ideias entre as entidades para que, a partir das sugestões colhidas, se possa institucionalizar o regimento interno e elaborar o plano de ação estadual. Ao mesmo tempo que a gente verifica que há avanços, momentos importantes, onde se fala que direitos humanos se dá passos na direção da afirmação dos direitos humanos, como, por exemplo, o relatório da Comissão da Verdade, recentemente, uma série de iniciativas que vêm sendo feitas nesse tema. Do mesmo modo, você vê, por outro lado, ainda presente na sociedade, muito racismo, muita discriminação, muito machismo. É uma conquista muito grande para nós, militantes de direitos humanos do Rio Grande do Sul, termos aqui no Estado uma Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, um Sistema Estadual de Direitos Humanos e, dentro do Sistema, um dos órgãos que compõe o mesmo, o Conselho Estadual de Direitos Humanos. A nossa atuação é justamente preencher ético-politicamente aquelas ações em que o Estado não consegue garantir os direitos humanos que estão lá previstos, para que a declaração não continue tendo aquela chamada insinceridade normativa, ou seja, de prometer coisas que nunca acontecem. O Rio Grande do Sul é o Estado brasileiro que teve, durante os 21 anos de ditadura militar, o maior número de locais para a prática de violações aos direitos humanos. O lado foi revelado ontem, durante a entrega à presidenta Dilma Rousseff, do relatório final da Comissão Nacional da Verdade. O documento aponta para 39 espaços, entre unidades militares e policiais e centros clandestinos. Entre os espaços clandestinos para a prática de tortura, destaca-se o DOPINHA, o Casarão na Rua Santo Antônio, em Porto Alegre. Rio de Janeiro e São Paulo também foram indicados, como os outros estados, com mais pontos de tortura, detenções, ilegais, execuções e desaparecimentos forçados. O Salmo de Porto Alegre completou ontem 19 anos de operação. Um dos desafios do Serviço Móvel de Urgência é diminuir o tempo de espera por atendimento. Para isso, pretende criar uma nova unidade no centro de Porto Alegre. Desde 1995, o SAMU de Porto Alegre presta socorro e transporta pacientes com risco de vida iminente. Foi o primeiro Serviço Móvel de Atendimento de Urgência do Brasil. Porto Alegre inovou, foi até França, buscou toda a experiência que já tinha em atendimento de urgência na França. Iniciamos com ambulâncias compradas inicialmente pelo município de Porto Alegre, com uma equipe menor. Oferecemos então as nossas informações, subsidiamos o Ministério da Saúde para que essa proposta de atendimento de urgência e emergência fosse implantada em todo o país. Atualmente, o SAMU conta com uma estrutura de 13 equipes de socorristas permanentes, três que atuam com UTIs móveis e uma com veículo rápido. Além disso, possui 14 bases espalhadas por Porto Alegre. Um dos objetivos para 2015 é implementar uma nova base no centro da capital. Outra melhoria que o SAMU busca é a diminuição do número de trotes. No último ano, das 400 mil ligações recebidas, apenas 40 mil resultaram em atendimentos. Laura e Isabelle são filhas de funcionários do SAMU e participam do projeto Coração no Ritmo Certo. A mensagem que elas e outras crianças e adolescentes tentam passar é bem clara. Nada de trote. O que a gente aprende, a gente passa para os outros, para eles entenderem que trote não é legal, que pode prejudicar o SAMU, passando trote às outras pessoas que poderiam ser atendidas. Sérgio é uma das milhares de pessoas salvas pelo SAMU. Esse ano, ele teve fortes dores no peito e não hesitou. Ligou para o 192 e foi atendido rapidamente. Eu tive uma parada cardíaca, então fiquei três minutos desacordado, foram obrigados a utilizar o desfibrilador. Se a ambulância não chegasse com o pessoal preparado para poder fazer a minha massagem cardíaca e usar o desfibrilador, eu com certeza hoje não estaria dando essa entrevista a vocês aqui. Então eu agradeço muito. O contrato do Catamarã Zona Sul será assinado hoje entre a IPTC e a empresa responsável, a CATSUL. A data de início das viagens também deve ser anunciada na ocasião. A tarifa do deslocamento será de R$ 5,00 no trajeto entre o centro e o bairro Cristal, em frente ao Barra Shopping. Existe um impasse para o projeto em razão da Agência dos Serviços Reguladores do Estado afirmar que não liberou a operação. Para a IPTC, o argumento não é válido devido ao transporte ocorrer dentro da capital e por isso ser da responsabilidade do município. A Corsã inaugurou nesta manhã uma estação de tratamento de esgoto em Esteio, na região metropolitana. Com isso, aumenta para 90% a cobertura de tratamento de dejetos no município. Também, Sapucá do Sul foi beneficiada e teve a cobertura ampliada para 70%. No litoral norte, a companhia investiu R$ 332 milhões em abastecimento de água e esgotamento sanitário. R$ 36 milhões só na implantação de uma nova estação de tratamento de esgoto na cidade de Imbé. O complexo é responsável por coletar e tratar o efluente doméstico antes de devolvê-lo ao meio ambiente. Imbé está saindo de 0% para 30% de tratamento de esgoto. Aqui nós estamos ajudando o município a desenvolver. Até então, todas as obras que vinham para o litoral norte ou se instalavam em Capão, Tramandaio e Torres. Por que não se instalava o Imbé? Porque não tinha o tratamento de esgoto. Então, isso aí acaba atrapalhando o desenvolvimento do município. Em curto prazo, municípios como Capão da Canoa e Xangrilá terão seu sistema de abastecimento de água ampliado. A intenção é evitar problemas como a falta de água durante o verão, período em que o consumo aumenta em quase 100%. O que pode acontecer nesse veraneio? Faltar água não vai. O que pode é com a população muito grande que pode diminuir a pressão. Mas faltar água nesse verão a gente garante que não vai faltar não. Bom, a seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE. Segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã, meio de 30. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho